Perfeitos, sonhos, grandes sucessos e companhias Como a gente conhece o poder em casa e a vida Interpretei o terceiro que descobriu E de repente o mundo criava a luz a toda a cabeça e a terra Vem me enxergar a cabeça e a terra desceu com você Vem me enxergar a cabeça e a vida não me bate Vem me enxergar a boca e a terra desceu de mim Eu comecei a me enxergar Quando o mundo poderá mais o mundo em toda a cabeça e a vida Vem me enxergar a cabeça e a terra desceu com você Vem me enxergar a cabeça e a terra desceu com você Vem me enxergar a cabeça e a terra desceu com você Que você gosta mais de cidad Só do amor que arrependiu ésrader em minha vida Não teemo e enxergar a cabeça e a terra desceu com você Vem me enxergar a cabeça e a terra desceu com você E whatever é a terra desceu com a cabeça e a terra desceu com E eu venho a ver, eu venho a ver, eu venho a ver Não existe, eu gosto, você me resta a noite Depois eu terei um sonho e me resta A meleza, eu vou te acertar, eu venho a ver Eu venho a ver Amém. 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 Eu sei o fim. Só que eu te perdoar. Você me cura de dor e te conhece. Eu sei o som em minhas mãos. A ver é que é um outro dia. Certamente é só. Sem sair. Sem sair. Sem sair. Mas não sei o que é só salvar. Eu só quero que você se goste. Eu só quero que você se goste. Por que você se goste. Siemente é só salvar. Vou colocar eu só salvar. Hoje até amanhã. Bê drama aqui. Eu sei o que você se desejante em mim. Mas não sei o que é só viver de verlés. Mas é um outro jeito. Não sei o que é só assumir a terra. Então, eu sei. Talvez não sei o que você se pode meотver. Tem uma relação. Muito obrigado.